E eu vou tentar me livrar desses matos aqui que tá tenso Corpo, pulmão e coração, 64 metros, bem nos peitos da lixa Tá, bixiga, AK, AK, a cereja do bolo, AK, apareceu É o que é, o que é a albina Puta, será que é o macho? Albina? Aham Olha lá, aquele é o normal, uma fêmea, cadê a outra, cadê a albina, cadê a albina, cadê a albina? Cadê a albina, 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 cadê a albina? A alegria da criançada, cara Mas moço, não aguenta um pedaço aí Oxe, vem atirar na bicha Oxe, ela tá correndo Mas moço, ela tá trotando, só que eu tô de fumacenta, cabra, olha Elite de fumacenta, que... dois, quatro, três, vem, né? Acabei de atravessar o brejo do lado do outro aqui, ó E a bicha tá ali Não, mas se ela chegar na linha dos oitenta metros, eu marco É porque ela já trotou, rapaz, só vi a mancha branca, cara Tô falando da puta Cheio de purga, deita aí E aí, 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 aí Mas eu perdi a bicha, cabra Olha lá, olha lá, acabei de avistar de novo Olha lá, ó, tá cem metros, nossa, cem metros no ponto, cabra É de fumacenta, fi, fumacenta não dá de exigir muito, não Pronto, tá marcada Vamos ver, né, gado, se a bicha cai ou não cai É que o Gabriel tá meio longe ainda, tá quase um quilômetro ainda E ela tá correndo já Deixa eu ver se eu escambichei ela, Gabriel Tô recorrendo daí pra cá, que tu finaliza Correndo, tô todo mundo Tá Eu marquei mais cem metros na fumacenta, é muito, cabra É uma elkzinha albina, moço E ela separou da outra ali numa velocidade, rapaz A outra chamou, resmungou Quando eu meto a mira, quem disse que ela tá lá perto Já tá trotando, se distanciando, já Mas tu tá ligado que nós é bruto E aqui nós mata cobre e moço do pau na hora, fi Ó, caçadinha boa Oi, ele te rodou, tal, tal O companheiro Mr. Black tá fazendo o mesmo mesmo trajetória E nós estamos aí pelo menos com doze abate O AK tá com... não, o Gabriel com doze e eu com dez O AK com sete e o Mr. tá de quatro nesse momento E aí aparece um presentezinho desse, moço Pra animar a caçada Foi, foi Deu corpo, lógico, né? Tirei de fumacenta Vamos pegar a bicha, vamos pegar a bicha Se tiver vivo, tu pode finalizar É porque ela tava correndo muito ali Nós ia perder a bicha Vai por dentro, vai lá, vai perturber essa elquizinha, moço É, não é moleza não, rapaz Caçadinha às quatro da tarde aqui, ó Na hora de cruzar o vale Fala, caboclo É, quanto é o score máximo de um viado caldebrano? Ah, ele vai pelo menos até duzentos e dez, né, Galvão? É, tem uns cento e quarenta e sete Não, esse aí é de score boa, mas tem uns maiorzinhos ainda Gabriel vem caminhando, que ela tá seguindo, ó Tô olhando na minha direção à tua direita Ela tá entre eu, você e o brejo aqui, a estrada, ó Só que eu acabei de perder o rastro, é lógico, né? Se ela tava seguindo tão alinhadinha Mas daí, né, ia ficar muito fácil Mas pelo menos já deu uma maciada nela, entendeu? Vem caminhando aí pra cá e fica atento Principalmente do teu lado direito Fala, Paulo Eita, meu vizinho estragou o carregador do celular dele E acaba toda hora, pega aula aí Carrega um bocadinho aí o bicho Ele foi lá e comprou um do Paraguai Não carrega a porra do celular Comprou um do Carregador com o nosso pai Comprou um do Carregador com o nosso pai Não vou lá hoje trocar com o carro Calma aí Calma aí Vem direto na minha direção Eu acho que ela foi pra beira do brejo Mas eu perdi a saída aqui na zoeira não Hoje tu tá resmungando porque é filho de uma égua De conta Eu não dei um pipoco nesse cachorro ainda agora Que o doco não deixou, mano Tu apertei o gatilho ali, apertei Pode vir, Gabriel Não para, não Mano, isso aqui é uma sacanagem da porra O bicho foge, aí você segue Aí o rastro desaparece Oi? Você já matou já ela? Não Não, já matei um monte desses bichos Desses bichos já, cara Eu quero abrir a casinha dos albinos agora Mas eu tô juntando dinheiro Que eu tava comprando os becói lá dos bate-asas Mas eu abati, eu posso te doer essa daí Eu não Eu atirei é porque ela tava fugindo num da colar Mas atirei a cem metros de fumaceta Aqui tem duas normais assim Não, não atira não Vem pra cá Acho que ela tá entrando Vem direto na minha direção Porque eu perdi o rastro E eu vou ter de sair Ó, ela alinhou pra ti aí, ó Tem uma pista dela bem aqui, ó Mano, sacanagem O bicho segue pra um lado e segue pro outro Aí some o rastro, cara É ela mesmo, ó Fugindo direto na tua direção, isso Avistou, tu atira, cara Ela tá indo direto na tua direção Vem até agachado E tu vê, cara As pistas somem Simplesmente assim Tu tá seguindo, o bicho tá indo naquela direção Daqui a pouco não tem mais pista pra tu seguir, não Ó Ó Ela vai tá agora do Do outro lado teu aqui, ó Tu tá a cem metros, ó Ela tá do meu lado direito Tá do teu lado esquerdo agora, ó Ó, acabou de trotar aqui Tá, vem agachado O cheio de pulga tá apontando lá na beira do brejo Eu duvido que seja ela Deixa eu levantar aqui Ó, chega aqui, ó A última pista dela tá bem aqui Pega aqui Deixa eu dar um chamadinho de leve aqui Essa aqui? Não, aqui, vem comigo Aqui, ó Pega aqui, ó Cuidado aí Ela tá perto, ó Tá vendo aí? Essa pista aí é dela, ó Da albina Só que tem que circular pra ver onde que ela for Atirei nela lá embaixo Aí ela correu pra cá Passou aqui, ó Eu vou mais pra direita aqui Você vai mais pra esquerda Pela direita eu vim, cara Melhor ter que ir pela esquerda Pra nós ir olhando o campo A tendência dela é ir pra aí Que eu atirei lá de baixo Entendeu? Ó, 3 a 10 minutos Caminhou pra cá Ela tá indo direto pra torre aqui O problema é que é muito imprevisível esse bicho Então não se distancia muito não Vai mais a minha esquerda aí, ó Que ela deve tá no meio desse mato aqui Daqui pra aquele campo lá da torre E ela não vai cair não Com esse tipo mesmo não É a chance de tu cacetar a bicho Ó, passou pra torre aqui, ó É melhor ir lá na torre, né? Bora lá, bora lá É igual que eu te falei A pista do bicho é muito irregular, entendeu? Aí tu vem agachado porque ela tá perto Ela tá ferida Ela não vai correr muito Ela vai fugir e parar Aqui tá dizendo que ela tá trotando Como que trota com um tiro nas costelas? Entendeu? Ó, ela, ela, ela Tu viu? Eita Tu viu? Não sei Só marcar aqui Então, vem comigo Vem, assume a frente aqui, ó Isso, tá aqui Olha Ih, rapaz O motorcade lá deu no pé, amor Foi, não Não, é O deve ter parou Oxi Deu umas cutucadas nele aí pra ele continuar, moço Eu vou ter que entrar de novo na sala aí Vai lá, cabra, ó Ela tá no meio dessas árvores aqui, ó Adianta o passo que tu pega, bicho Que arma que tu tem aí? 300 Vai, não para não Segue mais pra esquerda Que eu cubro mais aqui pra baixo Tá com o redutor de cheiro? Achei, achei, achei Vai, mete bala, mete bala Não dá chance dela correr, não Vai Ih, puta bicho Ih, cara Tá, pô Caiu? Caiu Vamos lá Vamos lá, vamos na manha Vamos na manha, vamos na manha Só calma, hein Vamos lá, não deu de mostrar o disparo não Porque meu gráfico tá no alto e tem mato que foi uma porra aqui Que tu tá doido? Aí, ó Tá aí, cara, vamos presentão aí pro companheiro Gabriel, parceiro nosso aí, ó Nunca tinha pegado ali Mas, moço Nunca negamos um viado pro amigo não, rapaz Olha aí, ó Tira uma fotinha aqui Olha aí, olha aí, ó a bichona aí, galera Mais um Arbino aí pra coleção, pra galera que gosta da série dos raros Até agora eu não pego Tá vendo? É isso aí, cara Deixa, olha lá, ele tá fazendo umas poses Calma aí, fica aí pra eu fazer uma print Aí, calma aí, calma Dois cachorros Deixa eu virar ela assim O meu foi de se esconder lá atrás de uns gaios de pau esse filho da régua Ergue ela Isso, só ergue, isso, ergue Pega no meio da coluna dela Aí, aí, tá bom, aí, tá bom Aí, tá bom Foi? Foi, calma aí, calma aí, calma aí, mano Deixa eu ajeitar a tela aqui, ó Beleza Arruma aí e já tira a foto do oficial aí Aí Viu, galera? Pra vocês que gostam da série dos raros Nada mal Uma albinozinha aí de presente pro companheiro Gabriel Agora só falta juntar dinheiro pra empalhar esse bicho Não, tu tá de brincadeira comigo Tu não tinha dinheiro pra empalhar o bicho, calma Não é nada, rapidinho, vai caçando gancho ali É... Vai lá, moço Vai lá e empalha o bicho Parabéns aí, pilô abaixo Tá bom? Valeu, obrigado É bom, tamo junto Galera, a gente vai fazer uma pausa mesmo Que eu preciso sair, né? Fuleiragem não Mas tá aí Depois nós volta e vamos encontrar mais outro A cereja do bolo, né, xará? Tem que ter, né? Tem que ter, né? Tem que ter uma albina ali pra tirar um 10 na caçada O companheiro Elison tá conosco aí também O Gabriel ali foi o Felizade Primeira dessas albina aí, ô Gabriel? Primeira É isso aí que vem o mais Então tá bom Vou fazer uma pausa aqui E depois nós volta aí Falou, até mais Fui!